E para esse momento especial, logicamente, o meu livro, o primeiro exemplar, é físico, vai para mim, sou esposa, que fiz parte desse projeto, sou da parte integrante, e aí com muita emoção, o meu esposo, o Anderson Pavão, vai fazer um autógrafo, vamos acompanhar? O primeiro livro, o primeiro exemplar, tem que ser da minha maravilhosa esposa, como eu estou falando aqui, o amor é decisão, então, a decisão de dar o primeiro autógrafo, é para ela, para Cris Lane, meu amor integral, E meus sinceros agradecimentos A Deus, por ter você em minha vida 15 de 12 de 2023 Amor, esse presente é seu, esse é o primeiro livro autografado por seu marido, e só poderia ser seu, minha linda, te amo Obrigada amor, muito obrigada, lindo, muito lindo esse livro, o conteúdo é relevantíssimo, maravilhoso, muito obrigada, exongeado por esse presente, e gente, não tem como, a gente fica emocionado, porque foi um projeto, desde o início, cada detalhe, cada escrita, cada noite de sono, pensando nesse livro, nesse projeto E, obrigada, meu amor, te amo Tchau Tchau Tchau